Este aí deitado de barriga para cima é Celcinho da Vila Ventem O homem de boné amarelo é Arnaldo Pinto Medeiros Com o erro, condenado a 260... E aí Malvina DA, dá uma baqueada sem neurose, tá ligado mesmo? Sou no dedo, cara Ha 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 O homem de boné amarelo é Arnaldo Pinto Medeiros Vá que fudeu a bora Vou dar um lado, vou dar um lado Olai! São Gonçalino e Teronho, os cria já vai voltar É bala no 20 anos e no cuzão do P.K. É bala no 20 anos e no cuzão do P.K. É louk de traidora, se cair na mão dos cria Não tem papo pra velório, você vai ficar fundida Os terceputa é mendigo e cê vê só ter olhão Na vida é a lazer, tem fama e tradição Foi no BZ, eu dou rajada, o verdão tu tá fudido É bala no cabeça e no otário do Valdir É bala no cabeça e no otário do Valdir Pivete, filho da puta, jogou o império no lixo Tu foi judar, tu traiu, nosso amigo Sirizim Agiru na judaria, foi fechar com os alemão Fica fazendo musiquinha de conspiração Fica na paz, sem mais, adé a ver Se quiser vir fechar com certo, pode fechar Mano, o drill ou a fac, em breve vai tá na pista Abre as grades, são juízes, pra nós voltar lá pra dia Fica fazendo musiquinha de conspiração